Nova Petrópolis, dia 24, uma terça-feira, está fazendo 33 graus aqui. E hoje vou estar aí mostrando para você o outlet da loja Dakota aqui, daqui da cidade de Nova Petrópolis. Fiz um vídeo do bairro Logradouro, e é aí que muitas pessoas aí tiveram interesse em conhecer o outlet daqui de Nova Petrópolis, da loja Dakota, tá? Então, hoje aí o dia está muito lindo, conforme você está vendo aí, e vocês quem manda, tá? Sempre estou atendendo aí as sugestões de vocês aí, nos comentários, e estou sempre procurando aí, está gravando vídeo. Aqui é a entrada do Hotel Vila Flor Eco Resort, tá? Nosso lado esquerdo aí também. Se você quiser aí conhecer esse resort, é só comentar aqui, tá? Que eu vou estar providenciando esse vídeo. Acima de cinco comentários aí, eu vou estar voltando aqui para estar gravando esse vídeo para você, tá? E aqui, ó, é o outlet da loja Dakota. Tem até um ônibus aqui hoje. Olha só que lindo. O outlet da Dakota. Olha só que lindo. Olha só que lindo. E olha só, vamos lá conhecer o outlet da Dakota, aqui na cidade de Nova Petrópolis. Olha só que lindo essa entrada aqui. Meu, é muito grande aqui dentro. Promoções, 79. Meu, aqui dentro é muito gigante. Aqui está os valores. Meu, tem muitas coisas aqui, de verdade. Muito grande. Muitas opções aí. Tanto masculino quanto feminino. Olha, eles têm de masculino aí. Feminino. É muita opção. Muito grande também aqui. E aqui tem as marcas aqui em cima. Olha só quanto que é grande. E aqui tem... Tem um QR Code aqui, ó. Aqui é um cenário de foto aí. Aqui é o guarda-volume. Aqui é um cenário de foto legal aí. e aqui. E aqui é o guarda-volume. Aqui é o quadrad 걸로 que se rame, ó. Tem um cicatrizista. Aqui é os cafés, né, e aqui é os lanches, hambúrguer, bebida. Nossa, que legal, muito linda. Aqui é a entrada, ó. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Missão dada, missão cumprida, vamos lá pro próximo lugar que você quer conhecer agora. É só deixar aí nos comentários uma sugestão de vocês, tá? Vou ficando por aqui e te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau.